É jogo de pato mesmo Eu sou evangélico Eu sou evangélico Ela tá fumando Aí deu problema Viu? Deixa os caras Não me faça Não me faça Não me faça Eu bicho chato Eu bicho Eu bicho Não dá pra brincar o dobre aí Tem muita gente Dá sim É só eu terminar uma queda com ele Que depois vamos embora Agora se correr pra tá ganhando É? Agora se correr pra tá ganhando Eu ia só falar de novo Se eu me jogar eu não É prazer É prazer É 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 Não Não E aí Chegou a nuvem preta aí Vai chover eu acho Eu também acho que vai Eu não vou te dar a minha porta Porque eu não quero te dar meu molho preto Não é? É Não quer Fuzgar minha mão de preto É Por isso que eu não vou dar uma porrada desse cara Como? Esse dia eu estava aqui jogando aqui, estava transmitindo ao vivo aqui, estava pegando. Vocês aqui, jogando aqui, estava aqui. Agora nós, olha mesmo, nós é nós, tudo que a mãe achou. Está filmando? Aqui ninguém fuma, ninguém bebe. Vem para ver se esse negócio está acento aqui em cima desse celular aí, que está gravando, faz favor. Não posso ver não, posso dar uma olhada, posso dar uma olhada para você. Rapaz, olha esse negócio aí, seu crioulo. Dona Criouça, pega um chicote lá para dar uma chibatada num preto aqui. Está gravando aqui, olha. Obrigado. Vem para mim. Ele é preto. Não. Vou sair daqui porque eu não quero chegar mesmo. Está filmando? Sim. Olha, a jogada aqui tem, mas eu estou pensando no outro. O que é? Eu gosto. O que é? Eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu não posso jogar, gente. Vem. Por causa do meu nível, eu não jogo isso não. Mas se você jogar, pode ir para o final. O que é? O que é? O que é? Aquele preto ali é tudo. Ele não sabe que você está gravando não. Oh, velho, o senhor está aí? Está gravando. Tá filmando? Tuca, mas é show. Hoje tá filmando. Tá filmando? Ah, tá filmando, hein? Tá filmando, tá filmando, tá filmando. Coroa! Tá filmando? Tá filmando? Vou passar aqui a mão, rapaz, ó. Filmando, ó. Não, eu tô vendo todo mundo, mas quando chega em você fica tudo escuro. Aí, ó. Tomar café? Tá bem de tomar café agora, obrigado. Ah, atrás lá que nós estamos. Não, atrás lá não, não tô te oferecendo nada. Deixa um copo ali de preto na regação, não? Ó. Preto. Preto só... É igual almoço seco, tem que sair de noite. A gente chega de noite. É. Porque pra gente ver, a gente tem que dar um sorriso. pra gente ver. A gente tem que jogar coisinha e jogar em. É. Não dá uma água, viu? Não, dá uma água. Não, dá uma água. Você viu, se você não jogava isso mais, né? Ele falou. Tá filmando? Tu, Camargo, show. Você veio bravo, hein? Não dá pra engravar, parê, igual. Não dá pra engravar. Não dá pra engravar. Não dá pra engravar. Não dá pra engravar. O que você quer aprender a jogar dama, eu vou comer aqui. Se quiser, né? Eu vou deixar. 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 e eu sou Lasércio, oi as pessoas te chamando de falainho os preços romantoso e é o zéu meu grande mar 전al hoje é dia o que é dia? que o茶 é dia antes com a ela com a sua casa 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 Vamos fazer o que você quiser. 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 Vamos lá. Obrigado. . 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.